Alegria é muito grande poder estar participando desta linda festa, congratulando com esta igreja pela passagem da festividade da igreja e também da inauguração. Quero cumprimentar o reverendo pastor Melquisedeque e toda esta igreja pela linda construção, pelo lindo trabalho. Aleluia nesta igreja, os irmãos estão de parabéns porque esta igreja está muito bonita. Os demais companheiros pastores que estão conosco também, é uma alegria estar esta noite trazendo uma saudação, representando os demais companheiros, pastor e presidente de campo, que vieram congratular com os irmãos e parabenizar o pastor Melquisedeque juntamente com o campo de São Cristóvão. Quero deixar para a meditação dos amados, Evangelho II escreveu o evangelista Mateus, no seu capítulo de número 16, versículo de número 13, que nos diz assim a palavra do Senhor. E chegando Jesus, as partes de Cesareia de Filipe interrogou os seus discípulos, Jesus dizendo, que dizes os homens, seu filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse ele, e vós, que dizes que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse, bem-aventurado é tu, Simão Majones, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Aleluia! É o que nós estamos vendo no decorrer desses anos, na nossa igreja aqui em Salvador, todos os campos filiados à nossa convenção, nós temos visto a mão de Deus estendida sobre esta igreja, aonde o Senhor tem pelejado por nós, e tem abençoado a cada um de nós, a cada pastor que tem se empenhado, se dedicado, porque sabemos que esta obra não é nossa, esta obra tem um dono, e o dono desta obra é Jesus de Nazaré, e Ele está no comando desta igreja, abençoando este trabalho, e tudo o que os irmãos têm feito, tem sido para a honra e para a glória do nome do Senhor. Esta igreja está fundamentada em Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus abençoe a esta igreja, ao pastor Bel, que é o ministério, e todos os obreiros que continuam fazendo a obra do Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Jesus. A cantora, nossa irmã Amanda Ferrari, já chegou, e nós vamos já passar para ela hoje, nós queremos dar um espaço maior para a palavra, nós queremos ouvir a palavra de Deus, que vai ser pregada nesta noite, tá bom? E também não podemos terminar o culto muito tarde, ontem terminou muito tarde o culto, e fica difícil, assim. Mas, nós vamos já estar ouvindo, a cantora Amanda Ferrari, que vai estar louvando o Senhor, com o seu irmão. Rapaz do Senhor, irmãos, tem crente aqui hoje? Amém! Estou muito feliz de estar aqui esta noite, sendo abençoada pela igreja linda, que eu aprendi a amar, eu acredito que Deus vai me dar outras oportunidades, de estar aqui com vocês, eu amei a companhia de cada um de vocês, pastor Melk, pastora Lucinéia, muito obrigada por esse carinho, por esse amor, estou muito feliz em conhecer a senhora, e nós vamos adorar o Senhor, junto com o grupão hoje, né? E elas vão me dar essa honra, quero agradecer a todas as irmãs, desse grande conjunto, desse grande grupo, também estou muito feliz de rever meu amigo, pastor Gilmar Fiusa, que para mim é uma honra dividir um púlpito com você, e hoje eu vim aqui mais para mim ouvir você do que cantar, então eu vou cantar rapidinho aqui, porque eu sei que você está doido para pregar, eu quero que você pegue na mão desse adorador, diga assim, está chegando a hora da minha e da tua vitória, chacoalhe a ele aí irmão, até ele dar um glória a Deus pentecostal, diga para ele, está chegando a hora da minha e da tua vitória, pastor Sérgio, Deus abençoe a tua vida querido, eu vou convidar essas irmãs maravilhosas, fazendeiras de Jeová, para cantar bem lindo comigo agora, amém? vamos adorar o Senhor, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, pode glorificar o Senhor e rende, exalte o nome dele, vamos abrir o céu, a que a glória do Senhor desça sobre nós, aleluia, o relógio de Deus, está na luz e você nunca agora, está chegando a hora da tua vitória, 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 o relógio está marcando o último seco, o relógio está marcando o último seco, está chegando a hora da tua vitória, a hora da vitória, está chegando a hora da vitória, está chegando a hora da vitória, meu irmão cantinho vai, e o inferno desse cara, isso é coisa de adorador, isso é coisa de adorador, isso é coisa de adorador, coisa de adorador, coisa de adoradora, eu vou lá! Aplausos. Aplausos 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 Agora, agora, já conhece o campeonato e pergunta pra ele, aonde está aquele povo barulhento? O escritório do final, que alguém se aposar, o rei Davi, os inimigos são tremendo, que alguém se aposar, o rei Davi, os inimigos são tremendo, Coloque um novo, olha pra mim agora, se o inquérito se levanta, é aí que você canta, Canta que eu quero ouvir, isso é coisa de adorador, isso é coisa de adorador, se você não vai na prova, abre a sua voz e se abre, abre a tua boca e canta, Isso é coisa de adorador, meu irmão, o cantinho vai, e o inferno chacoalhê e diga pra ele, isso é coisa de adorador, isso é coisa de adorador, isso é coisa de adorador, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, então, A sorte então, aăjule a mão, dê a sua voz, é uma calma, dê a sua voz, pra eu ficar melhor, diga comigo Glória, 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 senhora Vai lá, então Glória, 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 senhora Glória, glória, glória Glória, 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 glória Adore, 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 adore Adore, 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 adore Adore, 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 adore É um grito de louvor Irmãos, eu estou aqui por fé Eu só dormi três horas hoje Eu estou assim, muito cansado Porque já venho de uma maratona durante todos esses dias E aí tivemos alguns percalços de voo Mas deu tudo certo E estamos aqui para ouvir Deus falar Então, soldado no quartel, quando descansa, carrega pedra, né? Então a gente não está aqui para brincar Vamos fazer aquilo que Deus nos ortogou Quem veio ouvir Deus falar que deu um sinal com a sua mão assim? Se você puder, pegue a sua Bíblia comigo Capítulo 2 de João Versículo de número 1 Evangelho de João Capítulo de número 2 e versículo de número 1 Enquanto você vai ficando de pé, acho que é o costume da igreja, né? Fiquemos todos em pé, então 2 de João, versículo de número 1 Três dias depois Houve um casamento em Canadá, Galiléia Achando-se ali a mãe de Jesus Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento E tendo acabado o vinho A mãe de Jesus lhe disse Eles não tem mais vinho Mas Jesus lhe disse Mulher, que tenho eu contigo Ainda não é chegada a minha hora Então ela falou aos serventes Fazei tudo o que ele vos disser Estavam ali seis talhas de pedras Que os judeus usavam para as purificações E cada uma levava duas ou três metretas Jesus lhe disse Enchei de água as talhas E eles as encheram Totalmente Então lhes determinou Tirai agora E levai ao mestre Sala E eles o fizeram Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho Não sabendo de onde vinha era Se bem que sabiam os serventes que haviam tirado água Chamou o noivo E disse Todos costumam pôr primeiro o bom vinho E quando já beberam fartamente Servem o inferior Tu porém guardastes o bom vinho Até agora Com este deu o princípio Jesus aos seus sinais Encarnada a Galileia E assim manifestou a sua glória E os seus discípulos crerão nele Amém Coloque a sua bíblia no banco aí Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Sérgio Meu amigo, o cansaço é tão grande que eu esqueci Deus abençoe O pastor Sérgio foi bondoso comigo A gente chegou tão atrasado E ele ainda teve o cuidado de nos levar Para almoçar Irmão Israel Deus abençoe Fique de pé Levanta as duas mãos assim Isso Vocês estão mais cansados que eu Oxe 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 Levanta a mão assim Fique de pé Levanta as duas mãos Mas bem alto Isso Vocês são pentecostal Isso Diga comigo Diga Deus Deus Está fraco Diga Deus Eu vim aqui Para ouvir A tua palavra Fala com a minha alma Não o que quero Mas o que preciso Amém Antes de você se assentar Vire para a pessoa que está do seu lado E diga para ele A festa com Jesus Diga de novo A festa com Jesus Sempre sai vinho de qualidade Se assente Olhe para cá João vai descrever O ministério de Jesus E quando ele descreve o ministério de Jesus Ele tem um cuidado De destacar sete acontecimentos do ministério de Jesus Aqui no seu evangelho Preste atenção Vire para cá Ele descreve sete acontecimentos do ministério de Jesus Ele não escreveu todos os acontecimentos de Jesus As realizações que Jesus fez em seu ministério Porque se João fosse declarar todos os acontecimentos do ministério de Jesus Não haveria livro na Bíblia Que comportasse a quantidade de feitos que ele realizou em um período de três anos Então ele destaca sete Porque esses sete aqui eles relatam as características do seu ministério E relatam também as características do seu caráter E aí João descreve sete E aí separa pelo menos três acontecimentos desses Que se dá em Caná da Galileia Caná da Galileia tem um nome chamado Cafar Caná Que seu nome em hebraico significa Cafar Caná Que quer dizer terra da agricultura Ou terra da plantação de canas O nome de Caná da Galileia nos dias de Jesus era Cafar Caná Que tem essa tradução Cafar Caná nos dias de Jesus não era uma cidade grande Cafar Caná era uma aldeia Três acontecimentos se dá lá Um dos acontecimentos é quando Jesus cura o filho de um oficial O segundo é quando Natanael Que é um dos discípulos de Jesus também Nasce em Caná da Galileia E o terceiro acontecimento é Jesus transformando água em vinho Na cidade de Caná Então até Jesus passar na cidade de Caná Até então Caná da Galileia era conhecida como a terra da agricultura Diga para quem está do teu lado Depois que Jesus passar na tua terra Até ela vai mudar de nome Primeiro sinal Caná da Galileia era chamada como terra da agricultura Terra da plantação Mas depois que Jesus vai para esta cidade Ela é conhecida como a terra da transformação da água em vinho E aí o texto nos diz que esse casamento vai acontecer E o texto diz Três dias depois houve um casamento O importante é dizer para vocês que Esse milagre que acontece no terceiro dia Alguns acreditam que isso fosse numa terça-feira Num dia de terça-feira Este casamento vai acontecer E enquanto este casamento vai acontecer João vai descrever que A mãe de Jesus estava ali Eu demorei muito para entender esse texto Mas João aqui tem o cuidado de dizer No terceiro dia Houve um casamento E estava ali a mãe de Jesus Eu fiquei perguntando Para mim mesmo no capítulo 2 Se Jesus é quem vai realizar o milagre Por que que João não colocou Estava ali Jesus E também Maria Veja a versão Na minha versão Não está explícita com muito detalhe Mas mesmo assim está Estava ali a mãe de Jesus e Jesus Na versão João Ferreira de Almeida Que é uma versão mais aberta Que é da fiel tradução do inglês para o hebraico E hebraico para português Ele diz assim Estava ali a mãe de Jesus E também Jesus O que que João está querendo dizer João estava dizendo o seguinte A figura principal deste casamento Até então não é Jesus Até pelo menos dos primeiros versículos Por que? Porque segundo a tradição Quando se fazia uma festa de casamento A tradição conta que o casamento Ele era realizado E os convites Eram dados na mão da figura principal da família A Bíblia não diz Mas a história conta E acredita-se que Maria É tia do noivo que está casando Então ela é irmã da mãe do noivo Ela é a figura principal Ou seja Ela representa a família Jesus vai como o primo do menino Acompanhando E por sua vez Jesus não é a figura Que vai representar a casa Se Maria falta nesse casamento Jesus poderia representá-la Mas como Maria vai Segundo a tradição Ela aqui Ela é cortejada Ela é recebida Como a figura principal É a mesma coisa que quando você vai a um casamento E o seu pai e a sua mãe estão Quando o seu pai e sua mãe faltam Os pais dos noivos E os noivos logo perguntam Cadê o pai? Por que que não trouxe a mãe? Porque a figura principal É aquela que representa toda a família Não obstante eles estarem felizes Com a presença de Jesus Mas Maria tinha muito significado Neste casamento Porque Maria aqui neste caso Ela é a comissão da linha de frente A qual representa a sua família Que por sua vez vem Jesus E Jesus aqui tinha recrutado Alguns dos seus discípulos Jesus tinha recrutado Mateus Que era da coletoria de impostos Também tinha recrutado Pedro Que era pescador Entre outros Só que nem Pedro Nem Mateus Nem ninguém dos discípulos Que haviam acompanhado Jesus Tinha visto Jesus operar milagre Por que que os discípulos Estavam acompanhando Jesus? Porque Jesus aqui era mestre O que era ser mestre Em um desses dias Ser mestre Era ter poder de persuasão Era ter habilidade no texto Era ser alguém Muito mais conhecedor da lei Do que um próprio escriba Que conhecia a lei Nas entrelinhas Por isso que Jesus Era chamado de rabi Porque ele tinha poder de palavra Poder de persuasão E o texto diz que Desde os doze anos Ele já ensinava no tempo Só que aqui Ninguém sabia Dos seus atributos Sobrenaturais Ninguém tinha visto Jesus curar Ninguém tinha visto Jesus ressuscitar Jesus aqui era mestre Em palavra Ensinava na sinagoga Abordava o texto Da lei Já tinha lido Isaías 61 Entrava dentro Da sinagoga Mas ele nunca tinha Mandado cego ver Nunca tinha mandado Mudo falar Nunca tinha mandado Morto ressuscitar Ninguém aqui Conhecia Jesus Com esses atributos Ele já era 100% Deus E 100% homem Só a única pessoa Que sabe Dessa natureza Que ele tem É Maria Porque quando Maria Está grávida O anjo desce Na casa dela E diz Salve a graciada Tu serás a mãe Do filho de Deus E ele será Jesus O Emmanuel O Deus conosco O salvador do mundo Aí a Bíblia diz E Maria conferia No seu coração Todas as palavras Do Senhor Ao seu respeito E aqui Jesus Está indo Para esse casamento Só que ele não é A figura principal Ele é o filho De Maria Está no texto João mesmo É quem diz Estava lá Maria E também Jesus Ou seja Se Jesus Aqui fosse o principal Seria o inverso Ele teria dito Estava Jesus E também Maria Era como as pessoas Enxergavam A primeira coisa Que a gente Precisa aprender Que nem sempre As pessoas Vão enxergar Em nós Aquilo que De fato Somos Jesus aqui Já era o Messias Já era o filho De Deus Já carregava Com ele Os atributos Divinos Mas as pessoas Aqui ainda não O conhecia Como o principal E nem tampouco Como o Messias Ainda não tinha visto As suas manifestações E o que eu acho Mais interessante Aqui É que Jesus Não está preocupado Em mostrar Para ninguém Quem ele era Ele está indo Como o filho De Maria E ele podia Dizer Para Maria Conta Para eles Quem é Que eu sou E se ele Aqui Já É o próprio Cristo Eu tenho certeza A Bíblia não diz Mas ela me dá Esse direito De pensar Que ele Já tinha Onisciência E ele sabe Que está indo Para uma festa Que vai ter Falta de vinho Se ele Sabe Que ele está Indo para uma festa Que já tem Vai ter Falta de vinho Se ele fosse Qualquer um outro Ele podia Colocar melancia Na cabeça E dizer Para todo mundo Vocês sabem Quem chegou aqui Chegou aqui Não é o filho De Maria Não Chegou aqui É o Deus Eterno Todo poderoso E eu vou adiantar Vai ter Falta de vinho A família Não tem Como repor E vocês Vão ver O milagre Que eu vou fazer Mas quem é Não vende o peixe Antes da hora Quem é Não faz Propaganda Precipitada Pega na mão De quem está Do teu lado E fala Não se venda Antes do tempo Porque o que está Em você Vai ser conhecido Sem você Fazer esforço O que tem de neguinho Colocando a melancia Na cabeça Para ser visto Olha Vamos pensar aqui Vamos pensar aqui A partir do capítulo 2 Como é que a gente Está vendo Jesus Aqui Jesus está Indo para a festa E ele é enxergado Como Deus Ou como filho de Maria Ele está Como filho de Maria Quando eu falo Para vocês Aqui Que Jesus É a figura Secundária Não é que nós Temos isso Mas é que O que o escritor Está retratando Diante do cenário Dentro de Cana da Galileia E aí se eu perguntar Para você Me descreva Quem é Jesus Você vai dizer Jesus É o filho de Deus Assentado A destra do pai Com um séquito De poder Uma espada Na mão Pés como um latão Reluzente Olhos de fogo Autoridade E palavra Assentado No trono Esperando o dia Para vir buscar A sua igreja No capítulo 2 Eu não vejo Esse Jesus Porque Esse Jesus Que eu acabei De citar A vocês É o Jesus Deus Não é o Jesus Homem Agora aqui No capítulo 2 No versículo 1 Eu estou vendo Um Jesus Homem Não um Jesus Deus Indo para uma festa Comendo Bebendo Vivendo a vida Sem se preocupar Com a sua hora Então diga Para quem está Do teu lado aí Aprende com Jesus Diga aí Enquanto as coisas Não acontece Enquanto não te reconhece Vai para a festa Come, bebe E vive a vida Tem gente que fica assim Que horas que vão me reconhecer? Que horas que a porta vai abrir? Que horas que a porta de emprego vai chegar? Que horas que o pastor vai me dar um cargo? Que horas que eu vou reger a mocidade? Que horas que eu vou pregar naquela igreja nova? Quando é que eu vou ser Alguma coisa no ministério? O senhor está dizendo O que é teu Já está em você Vai comendo Bebendo E vivendo a vida O que é teu Uma aldeia? Uma aldeia Nos dias de Jesus Cana da Galileia Era aproximadamente Uma aldeia Que continha No máximo Trezentas a quatrocentas pessoas No máximo Não cabia mais do que isso E o casamento aqui Bombava de gente Porque casamento aqui Era uma semana Casamento dos dias de Jesus Do tempo Dos judeus Durava uma semana E crente tem duas alegrias Parece que a gente herdou isso Dos judeus A primeira alegria do crente É da glória a Deus E a segunda é comer Então vocês imaginam comigo Como não devia ser Essa festa de casamento Era uma festa de casamento Em que os judeus Participavam Intensamente Durante uma semana Era uma semana comendo Era uma semana bebendo Uma semana folgando-se Uma semana se alegrando E aí a tradição conta Que neste casamento As pessoas passavam Uma semana dentro Daquele ambiente Cana da Galileia Ficava perto de Nazaré Perto de Cafarnaum E cento e sessenta Quilômetros de Jerusalém Ainda que esta cidade Essa aldeia Não era uma aldeia Muito conhecida Ela era uma aldeia Visitada por causa Da agricultura E as pessoas Que iam para o casamento Elas abandonavam As suas vidas Em detrimento do casal Tem duas festas Que o judeu Gosta de participar A primeira festa Que o judeu Gosta de participar É a festa da maioridade Quando o adolescente Dos 12 anos Atinge a maioridade Nós aqui No Código Civil Brasileiro Completamos a maioridade A partir dos 18 anos O judeu Quando faz 12 anos Ele se torna A maior de idade Aí eles fazem uma festa Para o menino E para a menina Bar mitzvah E mitzvah É o nome que se dá A festa E aí eles fazem A celebração Todos os judeus Da família vai E aí tem o casamento A festa do casamento É outra festa Que todos vão acompanhar De todas as tribos Eles vão Porque eles querem Celebrar o casamento Na nossa cultura aqui A gente faz o casamento A pessoa quer casar Marca o dia do casamento Vai no cartório E diz Vamos casar E casa na segunda Casa na terça Casa na quarta Casa de manhã Casa de tarde Casa de noite A hora que quiser Na igreja Na chacra Na cozinha Aonde quiser Casa Judeu não Judeu tinha dia Para casar Naquela ocasião Por quê? Eles esperavam uma data Segundo a tradição Eles esperavam Passar A época da colheita Porque a maioria das pessoas Trabalhava no plantio da terra Então eles esperavam Passar a época da colheita Depois que passava A época da colheita Eles esperavam Também Toda a finança Melhorar Para que eles pudessem Ficar na casa Do anfitrião Para levar algum agrado Aquele casamento Porque eles passariam A semana toda Na casa daqueles Que estavam se casando Ou seja Na casa dos pais Dos noivos E eles precisavam Deixar subsídio Para quem ficava E levar alguma coisa Também Para a família Para presentear Então eles esperavam Passar a época da colheita Não se casavam Em qualquer estação Se casavam Da estação Do outono Para frente Porque o clima Ficava muito bom Eu estou pregando aqui Estou sendo filmado Com duas câmeras Uma na galeria E outra aqui Naquela época Não tinha máquina De tirar foto Então como é que eles Iam lembrar o casamento Eles esperavam Uma estação Mais amena Onde o céu Ficava estrelado Onde o tempo E o clima Era agradável Porque com o clima Agradável Eles se lembravam Do ambiente E ficava guardado Aquele momento Na sua memória Não era qualquer data Em que eles Se casavam E aí a Bíblia Vai nos dizer Que Jesus está indo Para essa festa A festa está lotada A Bíblia não fala Onde foi o casamento Mas nós acreditamos Que o casamento Aqui ele deva ter sido Realizado Dentro da casa Dos pais Dos noivos Por quê? Porque a família Não era muito rica E quem vinha Para o casamento Também não tinha dinheiro Para pagar o hotel Uma semana Porque o hotel Era caro Naqueles dias Então eles se hospedavam Dentro da casa Dos pais dos noivos As casas De antigamente A tradição conta Que eram prédios E os prédios Eles não passavam Mais de três andares Era o máximo Porque as construções Era modelo grego Então se a casa Vamos supor Que se essa casa Aqui ela tinha Três andares Primeiro andar Morava a família Segundo andar A hospedagem E dispensa Terceiro andar Era o cenáculo Onde era um local Que se fazia cultos E também se utilizava Para um salão social Para festa A casa está lotada Jesus está lá E aí quem anda Com Jesus Sabe que sempre Ele leva alguém Porque aonde Jesus vai O povo também vai Maria chamou Jesus Jesus não perdeu tempo Chamou os seus discípulos E aí a casa Está lotada O texto Vai nos dizer Que todos Estavam comendo Bebendo E essa proposta Da festa É para uma semana Aí deixa eu dizer Para vocês aqui Nesse casamento Não podia faltar Comida E também Não podia faltar Vinho Porque o vinho Na tradição Até hoje Em Israel Na tradição O vinho é a representação Da presença E da prosperidade De Deus Numa família Quando faltava vinho As pessoas sabiam Que Deus não estava operando Quando faltava vinho As pessoas sabiam Que Deus não estava Provando aquele casamento E aí deixa eu dizer Uma coisa para vocês Quem não tinha Dom de hospitalidade Sofria Porque toda essa Massa humana Ficava dentro Da casa Dos pais Dos noivos Então vocês imaginam Reboliz Sua semana Toda Que os pais Dos noivos Tinham que administrar Porque todo mundo Que ia Ficava dentro Da casa E ele celebrava A festa De casamento Durante uma semana De dia E de noite Imagina o corre Corre que não era Quem estava ali Dentro da casa Tinha que ter espírito De hospitalidade E você sabe Que não é todo mundo Que tem espírito De hospitalidade Para receber pessoa Tem casa Que você vai Que a casa É uma beleza É linda Falta ter ouro Pelas paredes E prata no chão Mas a pessoa É tão inóspita Para receber Que você tem vontade De correr Porque ela não tem Espírito de anfitrião Tem casa Que você vai Que a pessoa É tão humilde Parece uma chopana Nem comida tem É um ovo Para dividir para cinco Arroz Unidos Venceremos Mas é uma alegria Tão grande Que você tem vontade De morar lá Pergunta para quem Está do teu lado Você tem dom De hospitalidade Ou não Tem gente Olha Irmão Olha para mim Tem gente Que nem para Hospedar Jesus No culto Presta Irmão Tem gente Que nem para Hospedar Jesus No culto Presta Ele não Aguenta Não Ele não Tem paciência Para adorar Não tem paciência Para ouvir Ele não Tem paciência Para ficar Ele não tem paciência Ele quer tudo Muito rápido Ele está envolvido Com outras coisas Mas bendito É aquele que Tem paciência Para ouvir E receber Jesus Pega na mão De quem está do teu lado Pergunta para ele Você tem paciência Para receber Jesus Aqui hoje Diga Você tem paciência Para ouvir Tudo que Deus Tem para você Aqui hoje Olha para cá Aí a festa Está Rolando Muita gente Casa lotada Jesus Jesus Não se manifestou E aí Maria A Bíblia diz Que Maria Estava lá Maria Estava Fale alto Maria Estava Estava Eu lutei Para entender isso Depois o Espírito Santo Me revelou Maria É A Principal Convidada Aqui E ela tem Acesso Mais que Todo mundo Porque ela Não é Uma simples Convidada Ela conhece Os bastidores Da festa Ela não conhece Só Porque tem Crente Tem dois tipos De crente Na igreja Tem o crente Que é apenas O convidado E convidado Não quer saber Convidado Quer sentar na mesa E comer Sirva ele Convidado Veio Para participar Ele quer comer Está cheio De convidado Aqui hoje Diz para ele Vai pregar Ele fala Eu não Te vira Pregador É você Eu vim comer Ele é convidado Agora Quem é peça Fundamental Precisa Servir E além De servir Conhece Os bastidores Maria É essa Figura Ela não É só Uma convidada Ela conhece O que está Acontecendo Na cozinha Ela sabe Quem é O pai Do noivo Ela sabe Quem é A mãe Do noivo Ela conhece O noivo E a noiva Ela conhece O mestre Sala Ela conhece O servente Ela conhece As finanças Ela conhece Tudo Ela sabe A estrutura Financeira E ela tem Acesso As mesas E a cozinha Aí por isso Que eu entendi O que João Colocou aqui Que agora Eu vou explicar Para vocês Porque eu fiquei Lutando Eu falei Jesus Mas tem alguma Coisa errada João aqui Deve ter errado Porque se Jesus É o que faz Milagre Ele devia ter Colocado assim Estava ali Jesus E Maria Mas ele não Colocou assim Ele colocou Estava Maria E Jesus Eu fiquei lutando Com isso Li livro Tentei E bati Para cá E não consegui Encontrar Orando O Espírito Santo Veio E me falou Porque existem Pessoas Na minha obra Que não são Apenas Convidados São Peças Fundamentais Que precisam Ter ciência Não só Do que acontece Na mesa Dos convidados E não é qualquer Tipo de pessoa É gente Que tem Acesso A Cozinha Olha pra cá Que vai apertar Um pouquinho Mas vai dar certo Diga pra quem Tá do teu lado aí Convidado É convidado Mas peça Principal Tem acesso Aos bastidores É por isso Que não pode Dar cargo Pra qualquer um É por isso Que não pode Separar Qualquer um Pra obreiro Olha aí É por isso Porque convidado Quer na mesa Bolo Guaraná Refrigerante Aí quando você Tira o indivíduo Da peça De convidado E bota ele Pros bastidores Pra conhecer A cozinha Aí ele vem E diz Mas eu achei Que não era assim É claro Que é É cozinha É cozinha Tem gente Tem gente que Como um bom Crente Ele é uma Benção Mas é só Dar cargo Pra ele Estraga ele Porque ele Não serve Pra ser Peça Fundamental Ele só serve Pra ser Convidado Aí Deus Disse pra mim O Espírito Santo Falou pra mim Olha o texto E vê lá Quantas pessoas Estavam na cozinha No acesso restrito Da festa Quem estava lá Mestre Sala Servente Os noivos E os pais Nem Jesus Parece que estava lá Porque Maria Vai anunciar A Jesus Um problema Que ela está sabendo E ela chega até ele Então Jesus Está numa posição De secundário E diz O vinho acabou Ela vai até ele Porque ela trouxe A notícia Quer ouvir Peça Fundamental Quem Deus Chama pro bastidor Vai ver Muita coisa E não pode ser Boca aberta Ô irmão Se eu fosse contar Cada coisa Que eu já vi Já Se o senhor Fosse contar Cada coisa Que já viu Diga pra quem Está do teu lado Convidado É convidado Pega na mão dele Aí diga Convidado É convidado Mas peça Principal Precisa Aprender Engolir Bucha Olha pra cá Aleluia Por que Que eu estou Falando isso Pra você Porque a festa Está rolando No meio Da festa Se teve Um problema Qual é o problema Falta de vinho Falta de que? Vinho Falta de que? Vinho A tradição A tradição A tradição diz Que quando faltava Vinho Ou algum Convidado Era constrangido Ou passava Fome A lei Da época Porque eles Deixavam a vida Deles em detrimento Da vida Dos anfitriões E ficavam uma semana Celebrando com eles E se eles não fossem Bem tratados Eles podiam Garantido pela lei Respaldado pela lei Processar a família Por não ter comido bem Por não ter dormido bem Por não ter sido bem recebido Irmão Se a gente fosse processar Casamento que a gente vai e não come O que tinha de gente em processo Quem já foi em casamento aqui Que não comeu? Não levanta a mão Escuta Maria está nos bastidores E ela conhece Todo o cerimonial Da festa Ela está entre os convidados E ao mesmo tempo Na cozinha Ela está vendo O que está acontecendo Eu não sei Se o vinho acabou Porque o povo Bebeu muito Também não sei Se acabou Porque não compraram O adequado E o povo era pobre E não tinha dinheiro Para suprir O fato é Que a Bíblia diz Acabou O vinho E como acaba O vinho Maria Toma as dores A notícia Chegou para ela Não sei quem contou Não sei se ela viu Não sei se alguém contou Mas me parece Que ela estava ali Nos bastidores Sabendo de tudo O que estava acontecendo E aí a notícia Veio para ela E ela é figura Principal E ela é a responsável De resolver Esse problema Porque aqui Você não vê O pai do noivo A mãe do noivo E nem os noivos Sumiu todo mundo Tem coisa Que o problema Não tem nada a ver E cai no seu colo Aí eu fiquei Perguntando Para o Espírito Santo Por que Que Maria Tem que resolver Essa bucha E o Espírito Santo Falou para mim Por que Maria É a única Que tem acesso Aos convidados E aos bastidores E sabe receber Notícia ruim E desarmar a bomba Sem matar ninguém Porque o que tem De gente fofoqueira Que não pode ouvir Uma notícia E já sai espalhando E estraga tudo O que tem de gente Que gosta de acabar Casamento De acabar ministério Ele fica No pé da secretaria Para ouvir Notícia ruim E espalhar Para o povo Para soltar Mas hoje Deus está dizendo Eu tenho Maria aqui Que sabe Desarmar A bomba Pega na mão De quem está Do teu lado Segura na mão Dele Segura na mão Dela E fala Deus está Procurando Gente Que sabe Desarmar A bomba Sem matar Ninguém Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Segura na mão Dele Na mão Dele E fala Deus Confiou Ministério A você Porque você Sabe Desarmar A bomba Você Sabe Ajudar Inocente Você Sabe Onde está O fio Da meada Você Sabe Resolver O problema Passar O pano Quente Sem matar Ninguém Sem arrancar Ministério Sem escandalizar A vida Deixa eu dizer Porque eu vim Aqui pregar O que tem De gente Que não pode Ouvir o problema E já joga Na rede social Quer denegrir Quer matar Quer acabar E Deus está Dizendo para alguém Hoje eu vou levantar Gente que sabe Ouvir e falar Ficar quieto E ajudar Amar 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 Aleluia Amar 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 Em toda festa Escute Amar Em toda festa Tem aqueles que vão Para comer Tem os que vão Para Cortejar Bortejar e confraternizar. E tem os que vão para ver no que vai dar. É possível que teve alguém que disse. Eu vou lá em São Cristóvão para ver o que é que deu lá. Aí, tribuloso. Está vendo aí? Vê tudo aí. Vê aí. Não era o que tu queria ver? Então vê. Mas tem aqueles que adoram. A cidade era pequena. Eu disse para vocês que a cidade comportava, no máximo, 300 a 400 pessoas. Então vamos partir do pressuposto do quê? Se essa notícia que o vinho acabou. Caísse na boca da cidade. Porque você sabe que fofoca em cidade pequena é a mesma coisa que soprar farinha no vento. Irmão, fez uma fofoca. Na cidade pequena é fazer assim. Espalha logo. Quando Maria está vendo a administração da festa. E ela percebeu que o vinho acabou. É por isso que eu disse para vocês que Deus não pode chamar a boca aberta. Deus tem que chamar quem sabe desarmar a bomba sem matar ninguém. Eu sei que o senhor aqui, pastor Melcky, já ouviu coisa que se o senhor fosse contar para a igreja, ia desestruturar. Tanto os senhores também. Tem coisa que a gente ouve que se a gente fosse anunciar, irmão, acabava tudo. E tem coisa que a gente tem que guardar. Segurar. E o pior é quando o problema não é seu e a bomba vem para o seu colo. E eu estou pregando para alguém aqui que está dizendo, senhor, eu não tenho nada a ver com peixe. Por que esse problema veio parar no meu colo? Deus está dizendo, é porque tu sabe desarmar sem matar ninguém. Pega na mão de quem está do teu lado e fala, sobre você repousa o dom da reconciliação. Diga, estamos precisando na igreja de gente que tenha esse dom, o dom da reconciliação. Chega de gente para bater pedra, chega de gente para matar, chega de gente para fofocar, chega de gente para divulgar desgraça, chega de gente para acabar com o ministério. Deus está procurando gente que tenha paciência, gaste tempo, ajude, aleluia. E Deus está dizendo, se alguém está esperando a notícia ruim chegar na tua casa, se alguém está esperando o mal bater na tua porta, te diz o senhor que está preparado para velório, vai se tornar em culto de ação de graça. Levanta a mão e vem no glória, vem, vem. Levanta a mão, levanta a mão e vem no glória, levanta a mão. O diabo está dizendo para alguém, acabou, não tem mais jeito. E o céu me trouxe lá do Rio de Janeiro, fazendo conexão por Brasília, cansado, sem dormir. Mas para te dar essa palavra, não vai acabar, porque a festa vai até o final. Vem no glória, vem, 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 vem. Pega na mão de quem está do teu lado e fala, não é velório, é festa. Fala, não é notícia ruim, é festa. Não é angústia, é festa. Não tem demônio que segura, a festa que Deus vai fazer. Pode bater pandeiro, pode rodar baiona, pode encher sapo de nome na boca. Costurar, jogar no cemitério, morre o sapo, cai a vela. Mas o que é teu fica de pé, ninguém segura. Ninguém! Aí, Maria. Deixa eu dizer uma coisa. Por que que Maria é figura principal? Primeiro, porque ela não é boca aberta. Segundo, porque ela sabe quem ela levou. Porque na cabeça dos parentes dela, ela estava levando o filho. Mas na cabeça dela e na alma dela, ela diz, quem está indo comigo é Deus. Na cabeça do povo, por isso que João descreve o texto e diz, e foi Maria e Jesus. Então estava todo mundo dizendo aí, chegou Maria e seu filho. Mas ela não fala nada, porque na cabeça dela, ela sabe, está indo eu e o próprio Deus. Diga para quem está do teu lado aí, fica em paz que tu não está andando sozinho, não. Toca nele aí. Toca nele aí. Toca aí, toca aí. Fica em paz. Tu não está andando sozinho, não, rapaz. Diga, na cabeça do povo, tu está andando sozinho. Mas você sabe, que quem anda contigo é aquele que abre mar. É aquele que derruba demônio. É aquele que faz o castelo do diabo cair. Quem está contigo, é o rei dos reis e senhor dos senhores. É ele que estava com ela. Olha para cá. É forte, Jesus. A gente tem que ler a Bíblia pensando. Você tem que pensar no texto. Na cozinha, tem um cara perito no que há falta. O que tem falta nessa festa? Perito. Fale alto. O que tem falta nessa festa? Perito. Lá tem um cara que é perito nisso. Qual o nome dele? Perfeição. Qual é o nome dele? Perfeição. Muito bem. O mestre sala para hoje, aqui para nós, que conhecemos, a gente sabe que hoje não se chama mais mestre sala. Mas quem conhece de vinho, tem o nome técnico de sommelier. É aquele que conhece teor do vinho, sabor do vinho, cor do vinho, cheiro do vinho. Então, você vai perceber que aqui, você vai perceber que aqui nessa festa, o problema não é de alguém com falta de técnica para resolver o problema. Porque tem quem entenda de vinho, o problema é que não tem mais vinho. Que pode ter técnico, mas não tem. O subsídio vai fazer o quê? E perito só é bom quando tem em mãos as suas provas. Sim ou não? Sim. Sim. Esse cara aqui, ele era muito bom. Ele é mestre sala. Ele tinha administrado a quantidade dos vinhos. Ele tinha colocado na mão dos serventes para servir. Mas o problema é maior. O problema é financeiro. O problema que a Bíblia denota dizendo que o vinho acabou. Se o vinho acabou, ele não ia desembolsar porque ele também estava sendo pago. Então, quer dizer que se ele desembolsasse, a família também não tinha para pagar. E aí ia ficar a dívida maior. Então, ele se absteve do problema e deixou a casa cair. Ele está vendo o pau quebrar. E não pode fazer nada porque não tem mais nada em reserva. Aí Maria é inteligente. Porque Maria pensou, se eu recorrer ao perito, que é o mestre sala, ele, no mínimo, o que ele pode fazer é repor o que tem. Mas não tem para repor. Aí ela pensou, eu preciso aqui hoje, não é de um repositor. Eu preciso aqui hoje, é de um provedor. De reposição, o técnico entende. Mas quem veio comigo, entende de provisão. Irmão, tem caso que o juiz pode ser daquele supimpa. Tem caso que o advogado pode ser bom aí, que nem o irmão certo. Pode ser bom! Tem caso que o médico pode ser altamente profissional. Mas tem hora que o indivíduo fala, já fiz o que tinha, subsídio acabou, não tem mais nada. Aí entra o crente na loucura e diz, mas o provedor veio comigo. Oh Glória, eu tenho uma notícia para te dar. Deus vai começar a entrar nessa guerra hoje. Diz para quem está do teu lado, até agora teve mão humana, mas agora vai entrar a mão do rei. Diz para quem está do teu lado, a mão do rei vai entrar, é agora. Vai entrar, é agora. Vai entrar, é agora. Se você acredita, abre a boca, vem no Glória. Se você acredita, rasga a boca. No maior Glória a Deus que você pode dar, porque o Espírito de Deus me trouxe aqui para te avisar. Aquilo que o homem não pode, o céu vai fazer agora. Enamara, achou Benência. Manacalabachou Remerai. Aí vem Maria. Maria não faz escândalo. Não grita. Ela vem tranquila e olha para Jesus e diz assim, só assim. Ei, o vinho acabou. Acabou. Irmão, quem conhece Jesus não faz escândalo. Diga para quem está do teu lado aí, tu está se atribulando demais. Quem está do teu lado é o provedor, rapaz. Toca nele. Toca nele aí. Diga, tu está andando com o provedor e ainda está fazendo escândalo. Guarda a cartela dos teus calmantes. Não precisa esvoaçar o cabelo e nem tomar rivotril. Tu anda com o provedor. Hoje Deus vai acalmar alguém aqui. Porque enquanto eu estou pregando, o Espírito de Deus me falou. Avisa para essa igreja que eu vou mandar um demônio da loucura embora da vida de alguém aqui hoje. Porque tem hora que a pressão, porque imagina comigo aqui, olha para cá. Vocês imaginem comigo aqui, como não estava essa pressão. Amanda, a pressão aqui estava tão forte que os noivos não dão nem a cara. Procura o noivo aqui para tu ver. O negócio aqui ficou tão feio que os noivos não apareceram. Os pais dos noivos não apareceram. Não apareceu ninguém. Porque é o medo e o terror da notícia ruim cair na cidade que faltou vinho. Era tão grande. Alguém hoje aqui está bambiando as pernas, dizendo, senhor, o dia está chegando. E a vergonha que eu vou passar. O senhor está dizendo, fique em paz. Maná que onde é raiz. Fique em paz que eu vou assumir o controle. Estou sentindo Deus aqui. Pega na mão de quem está do teu lado e fala, fique em paz que não vão rir de você. É a ordem que o céu está me dando para pregar. Se tu quiser, leva para a tua casa. Se tu não quiser, eu levo para a minha sacola lá para São Paulo que eu estou precisando. Se você quiser, profetiza para quem está do teu lado. Eu não sei se invaso tem cara, mas faz cara de invaso. Aponta para quem está do teu lado e fala, tu não passa vergonha esse semestre. Porque o rei está entrando. Chegou a hora do céu mostrar quem é quem. Chegou a hora de Deus descoordinar tudo. Quem é batizado no Espírito Santo, vem comigo, vem. Solta línguas estranhas, vem. Tem uma bola de fogo rodando aqui no meio da igreja. O Senhor está dizendo no meio desse reboliço todo eu vou aparecer. Maria olha para Jesus e diz, o vinho acabou. O que eu acho mais engraçado é a resposta de Jesus. Porque Maria, apressada, recorrendo a ele, sabendo quem ele é. Só que ele estava em outra dimensão. Porque Maria vai como serva e ele como Deus. Maria como serva estava no Cronos e ele como Deus no Cairos. Aí é dois relógios diferentes se batendo. Aí Maria olha para ele e fala assim, o vinho acabou. Aí ele olha para Maria e fala para ela, mulher, ainda não chegou minha hora. Se a gente lê assim, de forma impensada, nós temos a impressão que Jesus falta com educação com a mãe. Porque como é que uma mãe chama, dizendo, faz alguma coisa e ele diz, não chegou a minha hora. Não é isso. Porque quando ele responde para ela, ele não responde mais como o filho. Ele responde como o Deus, dizendo, mulher, tu está na terra e eu estou no Cairos. Teu tempo é um, meu tempo é outro. Está tudo sob controle. Sabe o que eu acho mais bonito? É que a gente às vezes vai tão afoito para Deus, achando que Deus vai nos responder. Porque na nossa cabeça finita, a gente acha que se perdeu. Você se lembra de Jó? A Bíblia diz que Jó vai até Deus e começa a fazer um monte de perguntas. Jó estava tão atribulado que olha para Deus e fala, Senhor, tu tem olho de carne que nem um homem? Tu já esteve em pele humana para saber o que um ser humano passa? Tu sabe o que é ser acusado pelos seus inimigos? Jó perguntando a Deus. Aí Jó faz um monte de perguntas e a Bíblia diz, e desce Deus. Desce Deus a Jó, e aí Jó na cabeça acha que Deus vai responder. Aí Deus diz, Jó, não vou te responder não. Eu vou só te fazer umas perguntas e eu quero saber se tu pode me responder. Responde para mim. Tu sabe aonde que é o ventre que faz o gelo? Tu sabe aonde tem fogo embaixo da terra? Porventura tu sabe aonde está as colunas da terra que seguram os alicerces do céu? Responde para mim. Tu sabe o tempo das cabramonteses dar a luz aos seus filhotes? Tu sabe quem desceu na areia do mar e riscou na terra? E disse para as águas até aqui não mais? Jó disse, eu tapa a minha boca porque falou do que não entendia. Eu bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Pega na mão de quem está do teu lado e fala, para de falar o que tu não sabe. Pega na mão dele e fala, para de falar e questionar o que tu não sabe. Sacode a mão dele e fala, está tudo sob controle. Está tudo sob controle. Quando Jesus falou para Maria, Maria, não chegou a minha hora. Aí ela sacou rápido. Se tu me chamar e eu te responder, não chegou a minha hora. Tu vai contar comigo? Não. Porque eu estou dizendo, não chegou a minha hora. Eu estou dizendo mais ou menos o seguinte, descarte a possibilidade da minha ajuda. Se Jesus olhou para Maria e disse para Maria, mulher, não chegou a minha hora? Como é que essa mulher na loucura olha para o servente e diz, faz aí tudo o que ele vos dissesse. Ele não tinha falado nada. Porque se a gente entende, vocês estão entendendo aqui o raciocínio? Se a gente entende que ele respondeu e na resposta ele estava dizendo, não posso te ajudar porque não chegou a minha hora. Ela não teria autorização para falar para o servente. Fica a posto que ele vai fazer. Mas como ela entendeu que quem falou com ela não foi filho, foi Deus. E que ele estava sob controle. Ela disse, fica tranquilo que ele vai entrar em cena é agora. Diga para quem está do teu lado aí, já preparou a casa porque ele está chegando aí. Toca no teu irmão e fala, já está chegando, já está apontando aí, olha. Eu fico doidinho com a Bíblia. Aí vem Jesus. Olha para cá. Aí a Bíblia diz, e vem Jesus. Aí Jesus chama o servente. Sem dar nenhuma explicação. Porque servo é? Servo é? Fale alto. Servo é? Então aponta o dedo para quem está do teu lado e fala, você é? Diga para ele, você é? E servo executa ser? Servo executa ser? Então aponta o dedo para quem está do teu lado e fala, trabalhe sem perguntar. Então come. Então come. Olha para cá. Escute. Servo é servo. Aí vem Jesus. A Bíblia diz que veio Jesus e disse aos serventes, enchei o quê? Enchei o quê? Vocês são membros da escola dominical, então vão me ajudar. Talhas serviam para quê? Talhas serviam para quê? Talhas serviam para quê? Mas esse armazenamento de água servia para quê? Não senhora. Bebê o quê, moleque? Essa água servia para purificação. Servia para lavar a mão e lavar os pés. Porque todo judeu antes de entrar numa cerimônia, primeiro ele lavava as mãos e lavava os pés. Por que que a gente entende que tem muita gente na festa? Porque todo mundo que entrou, lavou a mão e os pés. A Bíblia diz que tinha quantas talhas? Quantas talhas tinham? Cada talha, a Bíblia diz que media de duas a três metretas. A Bíblia diz que cada talha media de duas a três metretas. Na nossa medida aqui, cada talha media cem litros. Então se cada uma media cem litros, quantas talhas tinham? Seiscentos litros. Não era pouca gente que tinha lá. Todo mundo que entrou, lavou a mão e lavou o pé. E o nível da água da talha... Jesus sem explicar nada, porque Jesus não explicou. Jesus só deu a orde. Então a orde que Jesus deu para os serventes é essa. Enchei as talhas. Então se eu não explico para você na minha cabeça, eu digo para o senhor. Encha de novo. Você vai entender que o quê? Está vindo mais gente. Sacou? Jesus disse, ó. Encha as talhas. Se as talhas eram para purificar. Elas estavam vazias. Preste atenção. Elas estavam vazias porque quem entrou na festa, lavou, operou o ritual, o nível da água baixou, e aí não tem mais água. Eu sou servente. Então na minha cabeça de servente, eu recebo uma ordem de um superior, dizendo, encha as talhas. Sabendo que já tem um problema existente, que esse problema é o que falta de vinho, eu já vou logo murmurar. Porque na cabeça do servente, o servente deve ter pensado, que cara louco. Ele não sabe que quem está lá não tem mais vinho para beber. E ele manda encher? Será que ele convidou mais gente que vai chegar? Sendo que já não tem vinho para quem está lá. Imagina para quem vai vir se lavar. Mas já que ele não explica, então faz. Porque sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer que Deus dê satisfação para tudo. Diga para quem está do teu lado, para de perguntar e executa. Toca nele aí. Fala para ele, não é hora de perguntar, é hora de trabalhar. Toca nele, sacode nele, sacode ele. Eu já vou terminar, mas diga, não é hora de perguntar, é hora de trabalhar. Eu disse para vocês que Cana da Galiléia, escute, escute, a Bíblia diz, que ele estava em Cana da Galiléia. E Cana da Galiléia não era uma cidade grande, era uma aldeia pequena. Se ela é uma aldeia pequena, é possível que lá não tinha rio. Então ele deva ter enchido essas águas, esse pote, ou essas talhas, no poço. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Deve ter demorado um tempo. 600 litros, vai e volta, vai e volta. E tem alguém aqui com pressa dizendo, senhor, quando é que eu vou receber alguma coisa? O senhor disse, encheu a talha? Não. Então vai e volta. Vai. Porque a operação aqui não é no automático, aqui é no manual. Cantou, não deu certo, canta de novo. Orou, a oração não teve resposta, ora de novo. Jejuou, não teve resposta, jejua de novo. Aí tem alguém dizendo aqui, já estou com 30 anos. E eu não tenho resposta. Aí Deus diz, não é que tu não tem resposta, é que a talha não encheu o tribuloso. Que só vem resultado quando a talha enche, porque crente só presta cheio. Irmão, crente vazio é um problema. Olha para quem está do teu lado aí, vê se ele está vazio ou está cheio. Pergunta para ele, está vazio ou está cheio? Pergunta aí. Pergunta aí. Pergunta aí, irmão. Pergunta aí, irmão. Crente vazio já está agoniado, tem que ir embora. Amanhã tem trabalho, amanhã tem que ir embora, tem que ir embora. Já faz alvoroço, tem que ir embora, tem que ir embora. Amanhã tem que pegar o homem, tem que levantar. Certo, cinco da manhã, eu também vou levantar. Tem que ir embora, tem filho para cuidar, tem comida para fazer, tem jantar. Mas quem está cheio, está dizendo, fala mais Deus, manda mais, manda mais, quero mais. Eita! Eu gostei desses obreiros aqui, que está tudo cheio. Tem umas igrejas que a gente vai, que é um bando de obreiros, tudo vazio. Mas é bom quando a gente prega assim e os obreiros ajudam. A Bíblia diz, encheu, todas encherão, fale alto, encherão, de novo, encherão, segura. Para terminar. Aqui, era a hora de Jesus fazer assim, ó. Encherão todas, aí a Bíblia diz que vem um menino, enche um recipiente, e vai até Jesus, e diz assim. Dá para Jesus e diz assim, encheu. Olha o texto. A Bíblia diz que, alguém chegou até Jesus e disse, já encheu. É o primeiro milagre, porque todo mundo na casa conhece Jesus como filho de? Se Jesus quisesse fazer propaganda, eu já vou, eu não vou nem dizer, qualquer pessoa, vou dizer eu. Irmão, se eu sei que eu vou estar num culto. E eu vou pregar, e o paralítico vai andar, mas eu posto no Facebook, é na hora. Eu não vou mentir. Tu não postava? Claro que postava, a gente é homem, irmão. Você está num culto, que você sabe, você sabe, imagine você. Você sabe que você vai estar num culto, e Deus vai te usar para levantar um morto. Irmão, você faz, é a live. Faz. Qual era de Jesus aqui, ó? Qual era de Jesus? Jesus poderia fazer mais ou menos assim, porque a Bíblia diz que, chegaram até Jesus, levaram. E aí disseram para Jesus, enchemos. Aí Jesus disse, leva ao mestre sala. Ó. Ninguém ali estava vendo. Se Jesus quisesse merchandising para ele, ele agora apavorava. Ele ia soltar a notícia e ia fazer mais ou menos assim, ó. Ei! Olhem para cá! Vocês sabem quem chegou aqui? Chegou filho de Maria. Mas deixa eu contar um negócio para vocês, porque agora podia apavorar os convidados, porque já ia resolver. Aí ele podia contar, dizendo, é o seguinte, vocês estão aqui, mas não conhecem o problema da cozinha. Mas como eu vou resolver, eu já vou contar. Na cozinha não tem mais vinho. Mas como eu sou filho de Deus enviado, quer ver o que eu vou fazer? Mestre sala! Vem cá! Aí o mestre sala ia provar. E quando ele provasse, o mestre sala ia dizer, ó, virou vinho. Mas não teve nada disso. A Bíblia diz que quem levou, levou para o mestre sala. O mestre sala provou. O texto diz que quando o mestre sala provou, o mestre sala fez, chama o noivo! Quando o mestre sala gritou, chama o noivo, o mestre sala estava dizendo mais ou menos o seguinte, que palhaçada é essa? Vocês estão desrespeitando a minha profissão? Porque vocês sabem que qualidade de vinho, a melhor, se coloca na primeira. E eu estou aqui lutando para tentar guardar. E o que me sobra, me sobra inferior. E não tem mais nada. E agora vocês vêm com o melhor vinho. Aonde estava escondido? Que eu estou passando quase vergonha. Os pais dos noivos já estão querendo quase me matar. Aí o coitadinho do servo, sem explicar, porque a Bíblia diz que ele, sem saber, estava indo e voltando. E a Bíblia diz, em todo o tempo, achava ele que estava levando água. O servo olhou para o mestre sala e deve ter dito assim, meu senhor? Eu não sei não. Está vendo aquele moço lá, o filho da Maria? Foi ele quem mandou a gente encher as talhas. A Bíblia não diz, mas deixa eu contar. Foi ele quem mandou a gente encher as talhas. A gente encheu, era 600 litros, enchemos tudo. A gente foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou. E eu até achei que ia chegar mais gente para beber vinho na festa. Eu até queria falar, mas não falei, porque o homem também é da família. É da família de Maria, é da família de todo mundo aí. Eu não falei, eu só sei que quando eu levei para o senhor, que o senhor bebeu, o senhor está dizendo que é vinho. A pergunta que não quer calar é essa. Vocês são teólogos? Me ajuda. Que horas foi que virou vinho que ninguém viu? Segura na mão de quem está do teu lado e fala, vai cantando. Vai pregando. Vai orando. Vai profetizando. Porque tu não sabe a hora que vai virar. Mas que vai virar, vai virar. Vai virar. Vai virar. É aí que você entra na história, então agora eu levo te chamar. O amante que me persegue, propagando-se. Vai você morar. Seu ínimo para essa empregada, ele fará sua vitória de um nada. É o Senhor. É o que você me dá. É o que você virar. Por mais que você anda. O que é isso? Eu vou dar uma olhada 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 Pega veste, põe de viva Faz o quê? Fala noa, põe de viva Este homem sou eu Muito bem, me ordenou, faça tudo isso como uma toqueira Na história, então adoro eu te julgar O amor que ele persegue, propaganda de ação pra você tornar Seu inimigo para essa impidada, ele para a sua vitória O resto é quem? Se ferramenta a curva, tem preparada Fica tanto em um deste livro da sílaba Vai ter pirâmide, vai ter pirâmide O resto é quem? O resto é quem? Levanta a sua mão direita pro chão e recorre Você que está acompanhando aí essa grande festa de reinauguração aqui do Templo da Assembleia de Deus em São Cristóvão, acabou de ouvir aí e vai ter virada. Quer dizer que essa música abraçou o Brasil, todo mundo, não é isso, Amanda? Graças a Deus, vai ter virada. Deus fez algo maravilhoso através não só desse louvor, mas através de muitos outros louvores que eu canto. E eu fico muito feliz, porque o povo da Bahia principalmente amou e adotou meu ministério, eu fico muito feliz. Maravilha, a gente acompanha o seu trabalho já há algum tempo? Eu queria te fazer uma pergunta que às vezes as pessoas, quando olham para a Assembleia de Deus, perguntam assim, mas ser pentencostal nunca sai de moda, entra geração, sai geração e as pessoas estão louvando com fervor, coração assim, nessas músicas que são tremendas e que faz o povo mesmo agitar. É o estilo, né? E a Bahia tem tudo a ver com o pentencostal, né? No secular tem a Ivete Sangalo, que eu digo que ela é um pentencostal do mundo, né? E aqui dentro é bem diferente. A alegria que a gente sente não é essa alegria só de físico. Isso é muito bom. E o melhor de tudo é saber que a gente tem essa alegria sem se drogar, sem beber, sem fazer nada ilícito, que isso vem de Deus, né? Uma coisa de Deus para a nossa vida. Olá, meus queridos, a paz do Senhor a todos vocês. Eu sou o Ítalo Paiva, nós aqui da TV Sempre, continuamos aqui na programação da festividade de inauguração da Assembleia de Deus Campo São Cristóvão. E nós estamos aqui no terceiro dia de festa hoje com o pastor Edmilson Santana, que é presidente do campo de Paripe, tá certo? Aqui da Assembleia de Deus da Cadeb, da Convenção da Cadeb. E nós estamos aqui com ele, que esteve hoje presente, foi uma bênção, e queremos saber o que é que ele tem a dizer sobre esta festa. Meus amados, é um prazer muito grande em poder estar participando desta linda festa, aonde aqui temos contemplado verdadeiramente a presença de Deus, e o milagre que Deus tem feito nesta igreja aqui no campo de São Cristóvão, com o pastor Melquisedeque. Esta linda construção, esta linda obra, aonde temos presenciado diversos departamentos realizados nesta igreja. Tudo isso queremos tributar a Deus, honra, glória e louvor, porque grandes coisas o Senhor tem feito nesta igreja, não somente nesta, mas em todos os campos ligados à nossa convenção no estado da Bahia. Deus tem estendido a sua mão e tem prosperado os trabalhos do Senhor neste lugar. Foi uma bênção, o culto aqui esteve presente conosco o pastor, presidente do campo da Orla da Cadeb, o pastor Alexandre Bahia, que está aqui conosco para dar uma palavra para todos vocês sobre esta festa. Paz do Senhor, é um prazer estar aqui nesta festa, marcando a presença, neste grande dia tão especial, inauguração deste templo, como o nosso coração se encheu de alegria por ver quão grandes coisas o Senhor tem feito na vida do pastor Melquisedeque, na vida desta igreja, e nós temos alegria, pois como a Bíblia recomenda, alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. E este dia é dia de muita alegria e nós estamos aqui celebrando ao Senhor por esta grande vitória. E como eu falei antes, o pastor Alexandre Bahia, que é pastor-presidente ali do campo da Orla, que faz parte da Cadeb, da nossa convenção da Bahia, e ele, eu quero saber, na verdade, todos nós queremos saber como é que está o Senhor lá, como é que anda o projeto, ele que trabalha bastante com evangelismo, com a área de ação social, que faz o culto, acho que é nas quarta-feiras, não é isso, pastor? Com os moradores de rua, e é uma benção e a gente quer saber. A Assembleia de Deus lá do campo da Orla tem vivenciado momentos especiais, como Deus tem sido bondoso conosco. Nós temos motivos para agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito, salvação de vidas, libertação, restauração, e como você bem disse, nós desenvolvemos um trabalho na linha do social, com moradores de rua, e esse trabalho se chama o Bom Samaritano. E nós temos colhido frutos extraordinários. Na nossa igreja hoje, nós já temos ex-moradores de rua, pessoas que estavam a margem da sociedade, e já são obreiros que estão lá conosco, nos ajudando, cooperando, e nós temos vivenciado dias da igreja na terra, que é importante nós entendermos, que essa é a missão da igreja, pregar, anunciar, e abraçar aqueles que necessitam de um abraço. Noite de grande festa, direto aqui da Assembleia de Deus do Parque São Cristóvão, numa reinauguração, um templo incrível, e eu tenho certeza que você está amando essa festa. Vamos conversar agora aqui com o Luciano Reis, que além de filho do pastor Melch, é também um grande obreiro da obra do Senhor, fazendo algo tremendo aqui. Como é que está sendo para o seu coração? Vem essa grande festa, eu vi também a participação que você teve aí, na banda de quando seu pai era jovem, que jovem ele continua, porque nós somos todos jovens, mas assim, quando ele era muito jovem no Rio de Janeiro, e você tocando junto, foi um momento muito emocionante. Verdade, é. Meu pai tem essa raiz, digamos, levítica, na parte de louvor, e todo o ministério dele começou com aquela equipe que estava lá, né? E eu era bem pequenininho. E agora tocando junto? E agora, assim, eu nem músico era, tinha três anos de idade, né? Eu ia para o ensaio para mais atrapalhar, né? Ficar ali naquela coisa. Mas aí os tempos se passaram e é um privilégio gigantesco, né? Tocar com meus tios, meu pai, né? Que a diferença de geração é muito grande, mas ontem eu pude sentir a presença de Deus, lembrar louvores que eu cresci escutando, né? Eles entoaram ontem ao Senhor, e aí aquele momento foi um momento de adoração muito sublime, e fiquei muito feliz. Sentir a presença de Deus é muito bom. Olha, eu vou aproveitar para chamar um pouquinho da banda, né? Que foi, inclusive, denominada por Amanda Ferrari de Orquestra. Essa é uma igreja que investe muito na música. Vamos acompanhar um pedacinho. Que coisa linda, gente. É impactante esse trabalho. Mas eu sei que você atua muito na área de marketing, na área de publicidade aqui na igreja. Essa é uma igreja muito ativa nas redes sociais, inclusive com a gente aqui, né? Caminhando nas coberturas de eventos. Fala um pouco do seu trabalho, Luciano. Ó, na verdade, assim, eu estou naquela palavra daquele servo que multiplicou os talentos. Deus tem me dado uma promessa há mais de 12 anos que eu não ficaria só na bateria. Eu comecei a minha carreira ministerial como baterista. Então, eu trabalhei na obra do Senhor integralmente em outra igreja, a Igreja Evangelica Assal da Terra. E lá eu multipliquei meus talentos. Hoje eu opero o som, sou o líder do louvor. Deus me direcionou para estar cantando no grupo de louvor agora. E essa parte toda de tecnologia, por a gente trabalhar com isso, a gente acaba ajudando... Agregando valor. Agregando valor ao rapaziada. E a gente não mede esforços, né? Nessa festa aí, nós estamos dormindo as altas madrugadas para estar chegando no nível de excelência que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. E se a gente... Deus nos deu um alto grau de excelência, a gente tem que buscar dar o melhor para Ele que a gente pode. Então, é esse o trabalho que a gente faz. A gente está sempre querendo mesmo usar todos os recursos possíveis que nós temos. Então, na parte de áudio, na parte de mídia, na parte musical também. Deus tem nos dado irmãos abençoados na parte de música, talentosos, que têm ajudado esse trabalho. E é um trabalho recente. A Orquestra Chequenaz, como vocês acabaram de ver, foi o pastor que iniciou aqui, se eu não me engano, há uns cinco anos atrás. Muitos deles começaram do zero. E muitos deles já vieram de outra igreja que ele dirigia, que era São Cristóvão, né? A igreja é aqui próxima. Inclusive, o maestro foi um desses alunos e hoje está regendo a orquestra. Isso é um privilégio muito grande, é muito marcante, está passando o legado, né? Então, é uma bênção ser usado por Deus dessa forma. Que maravilha! Gente, é tremendo. Você que não conhece, precisa vir conhecer de perto. Os horários de culto aí na tela. Venha fazer uma visita à Igreja Assembleia de Deus, aqui em Parque São Cristóvão. Legenda Adriana Zanotto